A CIDADE NO BRASIL 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 Calma, calma, calma Calma que hoje é uma coisa... Ela é linda! Uh! 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 Agora pedi um VIP ao pé de mim outra vez, porque eu gostei tanto outra vez O que é que foi? Hoje somos três. Hoje somos três. Agora, a sério, vamos dizer isto a meias? Vamos! Hoje começamos a falar da Rovio A visionária empresa Que criou o jogo Angry Birds Os reburgentes pássaros coloridos Rapidamente passaram a ser Sucesso de vendas por todo o mundo E agora a marca já tem preparada uma versão Star Wars do jogo De ponta-fio. Esta versão espacial Vai estar disponível a partir de 8 de novembro Para o Android e para o sistema operativo da Apple A empresa preparou ainda Uma parceria com o CERN O espetacular e sempre à frente Laboratório europeu Para que os mais novos aprendam as leis da física Com os passarinhos zangados do tão afamado jogo Angry Birds Os cientistas do CERN explicam que A física moderna existe há mais de 100 anos Mas que muitas pessoas ainda a desconhecem O objetivo é que as crianças aprendam De forma divertida e de fácil compreensão Eu acho no fundo que isto é bom para o João Hã? Tu és uma pequena criança, João E por isso mesmo era uma boa forma Tu aprendeste qualquer coisa É muito complicado Não gostavas do Angry Birds Diz lá João, tinha jeito para o Angry Birds Claro que tinha jeito, por acaso nem para isso Mas gostava de matar porquinhos Nem assim Esperemos que as crianças consigam Apesar do João não conseguir Ainda na onda da tecnologia didática Há uma iniciativa bem portuguesa O Met Survivor É um jogo que torna divertida A aprendizagem da matemática O projeto conta com a ajuda da Fundação Vodafone E também da Associação Epis Numa primeira fase o jogo será lançado Apenas numa escola do Distrito do Porto Mais uma vez o Norte do país A marcar pontos Palmas para o Norte do país Norte do país Este Met Survivor é uma plataforma web Que pode ser acedida através de qualquer browser Dentro e fora da escola A aplicação permite que professores e pais Vão acompanhando a evolução dos alunos e filhos Através de e-mails e de SMS Durante este ano vai ser promovido um campeonato Para publicitar este jogo entre os alunos O projeto piloto vai ser conduzido na escola do Cristelo Junto de 60 alunos do 5º e do 6º ano Vocês tinham jeitinho para a matemática? Era a coisa que vos desse jeito? Matemática? Ah, então não Eu tinha imenso já Tudo que era multiplicações Tudo que era fazer dinheiro na calculadora Eu adorava Oh Maria, tu só vês dinheiro? Só, querida Cátia Isto nós temos de resolver isto Bom, matemática não é com eles E num só salto A partir da cápsula Red Bull Stratus O austríaco Felix Baumgartner De 41 anos Bateu uma série de recordes Cada um mais impressionante que o outro O autor desta proeza Subiu a 39 km do solo Atirou-se em queda livre durante 4 minutos Atingindo os 1170 km por hora No total a aventura só No total a aventura durou quase 10 minutos E milhões de utilizadores seguiram o salto em direto no Youtube A única pessoa em contacto via rádio com o destemido ex-militar foi Joe Kittinger O detentor do anterior recorde de salto livre a 31 km do solo Também é bonzinho Com o salto deste fim de semana Félix pretendia quebrar a barreira do som Coisa pouca E não é que conseguiu mesmo Em menos de 30 segundos Depois de ter saltado já estava Pimba Outro dos recordes que Félix bateu Foi o do voo em balão mais elevado da história Já que conseguiu aterrar de pé Sim, ok Um bocadinho depois já estava de joelhos Coitadinho Ali aos poucos a saborear a vitória Mas foi a do homem E toda a história foi acompanhada em direto Graças às câmeras colocadas no capacete e na cápsula João, tu eras menino assim Claramente menino Para fazer uma coisinha destas, não eras? Para mim a baixa estratosfera nem é nada Eu quando salto é mesmo João, não seras mentiroso Eu acho que isto é mais coisa à Carolina Beijinho Carolina Isto é mais coisa para ti Bem, e saltando para a próxima cena Passemos à dislexia Uma patologia que incomoda bastante quem dela sofre Sabe-se também que determinados tipos de letra Ou fonte podem ajudar a combater este mal Abelardo Gonzalez Criou o Open Dislexic Com o objetivo de simplificar a vida De todos aqueles que sofrem de dislexia Com este mecanismo gráfico É possível ajudar um dislexico A ler corretamente tudo o que é publicado na internet Já havia fontes criadas com um fim semelhante Mas a diferença é que este tipo de letra É completamente gratuito A solução de Abelardo passa por dar relevo à largura E base de cada letra Para evitar confusões entre caracteres E assim ajudar o utilizador a ler corretamente Esta ferramenta tecnológica pode ser usada À Borli U Em qualquer aplicação ou página da internet Já há várias aplicações como o Instapaper Que utilizam uma ferramenta de conversão de textos Para esta fonte Na página web que vem aqui em baixo É mesmo possível deixar algumas sugestões e críticas Por isso bora lá a deixar comentários e sugestões E num mundo cada vez mais tecnológico É imperativo o uso de passwords e de mecanismos de segurança Complexos e difíceis de desvendar Já estamos numa fase em que muitas instalações Requerem mesmo um scan de retina Para acedermos a certos espaços Do entanto estas técnicas Ainda podem ser falsificadas e pirateadas Por exemplo há registros de sistemas A serem enganados por fotografias de olhos E até mesmo por lentes de contacto Por isso mesmo um professor na Universidade do Texas Criou um esquema que reconhece não só a retina Como também o movimento de cada olho Ou seja, cada um de nós tem uma forma única de olhar Que o diga a nossa sedutora Maria Olhem para este olhar Isto não é um olhar Isto é qualquer coisa de matador É lindo João, é Maria, não és tu? Sou eu Ok? Ok Que ri do meu olhar Continuando Os tremores e movimentações da retina são gravados E depois podem ser usados como se fosse uma password Portanto Maria, já sabes Esses olhos vão ser a tua nova password Para tudo Ok? Não é a tua João Não olhes para mim Olha a minha pasta Bem, dentro de poucos anos O sistema do professor Oleg Vai poder ser comercializado E quem sabe se até em casa Teremos de adotar esta técnica Para aceder ao nosso email Ou ao Facebook Bem, vão ter de ficar na dúvida Eu volto para a semana com mais cenas Até lá Por favor, tragam de volta à disquete Beijinhos Tchau 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 Tchau